Música O governador do estado, José Ivo Sartori, recebeu nesta segunda-feira no Palácio Piratini o representante da empresa de veículos Ford, Rogério Golfar, e o prefeito da cidade de Gravataí, Marco Alba. O objetivo do encontro foi apresentar ao governador o novo centro de distribuição de peças da empresa, que ficará instalado em Gravataí. A estrutura vai distribuir peças para os três estados do sul do país. No centro logístico nós vamos ter mais de 460 mil peças, é uma operação da Ford, nós tomamos a decisão pela importância do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul é o quinto maior mercado estado, portanto é importante pelo aspecto comercial, também é muito importante pelo aspecto logístico, a localização ao sul do país, centro com o Mercosul, as operações que também temos na Argentina. José Ivo Sartori ressaltou a importância estratégica que o estado possui para receber a nova unidade da empresa Ford. O melhor de tudo que vem se fazendo por conta e risco próprio da Ford, pela importância que tem também o Rio Grande do Sul, estrategicamente, especialmente dentro do mercado do Mercosul, e pelo papel que tem aqui. O prefeito de Gravataí, Marco Alba, destacou como a Ford irá agregar com seus investimentos na cidade. Esse centro de distribuição vem efetivamente mostrar que Gravataí é uma das cidades que o Brasil olha como um belo potencial de investimento. ... ... Obrigado.